Oi, gente! O que tu tá fazendo, Tatela? Tomando o... mamar? É gostoso mamar, filha? Oi! Tá gostando de ser mamar, Tatela? É? E o que tu tava falando? Ai, Aissa! Tu ganhou um brinquedo? Sério? Que brinquedo tu ganhou? Aham... Aissa! Batinete? Não, Aissa! Aissa? Tu ganhou um Aissa? Aham! E tu gostou desse Aissa? É? Aissa! Que brinquedo é esse? Você sabe? Tu sabe o que é um Aissa? Sabe, filha? Mas o que tu ganhou? Tu ganhou o que? Tu ganhou um brinquedo? Qual o nome do brinquedo tu ganhou? Não! Dá tchau, povo! Dá tchau, tchau! Tchau, povo! Tchau, gente! Tchau, gente!